E lá vem ela aí, portando seu revólver, ela é perigosa Então deixa ela passar, porque ela é vingativa, ela é colombiana Quantos não duvidou, ela bolou o plano e caiu pro problema Mandra a casa de quebrada, toca uma F800 E na bolsa da Gustavo 380 Ela virou problema, ela saiu de casa cedo, é independente É mina postura, que pensa pra frente, tem suas atitudes, não se arrepende Ela pode se bancar, ela tem lente, fende, se tu vacilar o pente, ela vai descarregar Ela é pra frente, quente, nas ideias, então comédia chega devagar Ela pisa mais que doze mola, de quem fica na bota, alcançou sua melhora, deixa ela desfrutar Essa daqui é baseada naquele filme Lacachu, tá ligado? E lá vem ela aí, portando seu revólver, ela é perigosa Então deixa ela passar, porque ela é vingativa, ela é colombiana Quantos não duvidou, ela bolou o plano e caiu pro problema Mandra a casa de quebrada, toca uma F800 E na bolsa da Gustavo 380, ela virou problema Ela saiu de casa cedo, é independente É mina postura, que pensa pra frente, tem suas atitudes, não se arrepende Ela pode se bancar, ela tem lente, fende, se tu vacilar o pente, ela vai descarregar Ela é pra frente, quente, nas ideias, então comédia chega devagar Ela pisa mais que doze mola, de quem fica na bota, alcançou sua melhora, deixa ela desfrutar Pisa mais que doze mola, de quem fica na bota, alcançou sua melhora, deixa ela passar Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó